Meu filho, escuta essa então, meu filho foi, primeiro dia de aula dele, eu tive um papo com ele antes dele, o Teozinho foi pra aula, agora é fevereiro, aí eu fui bater um papo com ele, primeiro dia né, achei importante, aí eu falei pra ele assim, falei, Teodoro meu filho é o seguinte, hoje vai ser o teu primeiro dia de aula, tá, então tu vai ter contato com a professora, com as tias, né, com os coleguinhas, que serão seus amigos, e você vai partilhar muitos momentos legais com eles daqui pra frente, vai ser muito legal porque vai ampliar tua capacidade cognitiva, ampliar todo o teu senso de mundo, tuas relações interpessoais, então eu, eu acho interessante dizer que tu tem um cabeção. O pessoal vai falar, entendeu, assim, não tem como passar batido, o corpo cresceu muito menos que a cabeça, a gente acha que uma hora vai emparelhar mais assim, mas a gente te ama do jeito que tu é, na real, entendeu? Então vamos pra esse colégio, levanta essa cabeça, eu sei que pra ti dá mais trabalho, mas assim, vai lá, começa esse ano letivo, e ele nem é cabeçudo, na real, eu falei pra dar medo, pra ele aprender que tem que ser malandro, cara, eu fui agora, eu tô, agora, aconteceu logo no início da primeira semana de aula, eu vou contar isso aqui, eu cheguei à conclusão na primeira semana de aula, que a escola do meu filho, ela é boa demais pra mim como pai, porque, porque assim, eu vou explicar, nenhum dos itens que eu vou falar agora eu tô inventando, são todos reais, ok? Teodó, primeiro dia de aula, ele ganhou uma agenda da escola, uma agenda, pra ele não se perder nos compromissos sociais dele. Aí eu peguei a agenda, era o primeiro dia, eu estava em Porto Alegre, ele é de lá, eu abri a página, fui olhar, amanhã é o primeiro dia de aula, é o dia do brinquedo. Aí eu falei, tranquilo, de boa, brinquedo tem por aqui, né, brinquedo tem até embaixo do meu pé, aí já tinha um brinquedo, porque aqui a casa toda é brinquedo, o que não falta é brinquedo nessa casa. Botei na mochila, mandei pro colégio. Outro dia ele voltou, juro pra vocês, eu abri a agenda, vou ver o que tem amanhã. Olhei, tava, amanhã é dia da fantasia, nove da noite. Vai ter uma festa fantasia agora na escola do meu filho, nove da noite, eu tenho que arrumar fantasia, como é que eu vou arrumar fantasia? Que porra de festa é isso? O que tá acontecendo? Micareta na escola do meu filho? Tem dois anos e meio, dia da fantasia, botei uma camisa branca, calça branca e disse, fala que tem uma geladeira, mantei. Não tive que improvisar, entendeu? Aí chegou o terceiro dia, eu já estava curioso, já. Chegou a agenda, tão puro quanto essa luz, eu abri a folha, tava dizendo, amanhã tem dia da barraca, que tá no exército agora. Dia da barraca, cara. Como é que tem dia da barraca? A escola não entendeu o conceito de barraca, né? Porque quando eu mando ele pra escola, assim, você não precisa de uma barraca. A barraca é pra tirar quando você não tem um teto sobre você. E eu pago a escola pra ter o teto sobre ele. Pelo preço que eu pago, eu ponho ele no Ibis, se eu quiser. Que porra de... Por que que tem dia de tudo? Não tem o dia do dia, que meu filho só vai. E eu descanso. Eu tenho a minha vida, eu tenho coisa pra fazer. Meu tempo acabou, muito obrigado. Ô galera, o que que vocês tão fazendo que vocês não tão inscritos no canal do Comedicentro? Tu gosta de humor, gosta de piada, diversão, videozinho, tem tudo aqui no canal, tu não tá inscrito? Eu não sei o que tu faz com a tua organização, entendeu? Realmente eu não sei. Eu não sei.